PTB No mês em que comemoramos o dia do trabalho, quero destacar que na minha administração uma das prioridades foi atrair grandes empresas para presidente prudente e assim gerar muitos novos empregos. Essa sempre foi a marca do meu partido e eu me orgulho por não abrir mão das nossas bandeiras. Você sabe, quando o assunto é a defesa do trabalhador, o PTB está sempre na linha de frente. PTB, a história que todo partido gostaria de ter. PTB